A felicidade como um instante. Alcançar a felicidade é o nosso desejo. O coração humano deseja ser feliz. Se pensarmos o que significa ter uma vida bem sucedida, facilmente alcançamos unanimidade. Mas quando perguntamos, o que é ser feliz? Ali a resposta é muito mais difícil. Não queremos e não aceitamos respostas prontas. Embora vivamos momentos felizes, a pergunta que quer resposta é, como conseguir uma felicidade duradoura? Será somente uma questão de postura ou de estilo de vida ou das circunstâncias que envolvem a cada um? Felicidade significa estar bem consigo mesmo e de acordo consigo mesmo. Mas a felicidade absoluta, como muitos imaginam, está vedada a nós, seres humanos. Não há possibilidade de sermos plenos, completos, enquanto estamos nesse mundo. Embora tenhamos momentos felizes ou instantes que queremos que se prolonguem no tempo, logo depois sentimos novamente a falta, a insuficiência. Por isso, a felicidade completa, como nos dizem os teólogos, só é possível no céu, quando não haverá mais necessidade nenhuma. Estaremos plenos diante de Deus. Dali, a palavra plenitude, a nossa vida aberta e completa na vida de Deus. E a nossa vida aberta, como nos dizem os desenhos de vida. denkados e Rain, E a palavra cabida de Deus.